Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Rezinha, eu sou Iago e vamos lá falar desse grande questionamento que tá rolando em relação a Nier Automata, né? Inclusive aqui no canal vários inscritos perguntando Iago, eu devo jogar o jogo depois ver o anime? Se eu for assistir o anime eu vou entender mesmo não jogando o jogo? E meus caros, a resposta é claro que não precisa jogar o jogo, afinal o objetivo do anime é chegar pra todo mundo tanto pra quem não conhece o jogo, principalmente pra quem não conhece o jogo, também pra quem jogou o jogo a diferença é que você que jogou o jogo vai pegar ali as referências, né? Poxa, você vai ver ali as localizações que tem no anime e fala pô, eu passei por essa cidade aqui, eu passei por esse ponto aqui, conheço esse deserto conheço essa vila do Pascal, conheço esse acampamento da Resistência, conheço essa música então, já que a trilha sonora do game tá aqui também no anime então assim, quem jogou o jogo vai pegar várias referências também vai conhecer a história porém, a grande diferença em relação a quem jogou o game é que também vai ser surpreendido, tá? porque vai ter vários momentos aqui no anime em que vão ter cenas originais vão ter acréscimos pra história e o melhor, pra você que nunca viu Nier no jogo, por exemplo cara, algumas pessoas questionaram inclusive isso, um inscrito aqui no canal falando das rotas, né? pô, mas fiquei sabendo que tem várias rotas e tal realmente, Nier é um jogo fora da caixa você zera ele pela primeira vez quando você zera ele pela primeira vez você pode jogar novamente, né? fazendo um new game mais quando você abre um novo game você vai ver essa mesma história na perspectiva do 9S e aí quando você zera o jogo ali na perspectiva do 9S você libera uma continuação daquele ponto em que você achava que era o final e aí através dessa continuação a gente tem um outro final que leva uma outra continuação até chegar no final original, tá? então todos esses finais mesmo que sejam rota A, B, C, D, blá, blá, blá são finais que se conectam, né? é uma história contínua é bem interessante isso é algo totalmente fora da caixa, tá? mas é fantástico então eles fazem isso pra você pegar várias informações então você joga ali na perspectiva diferente depois uma outra personagem e você vai vendo tudo na história se juntando, né? informações ali pra você e montando um quebra-cabeça e descobrir de fato tudo que rolou naquele universo e também descobrir mais sobre os personagens descobrir mais sobre a verdade por trás de todos os mistérios então é muito incrível da forma como eles fazem mas aqui no anime não precisa disso aqui no anime a história ela vai ser contínua né? e eles vão pegar vários dados e detalhes de outras rotas e trazer pra uma rota só vai ser uma rota única, tá? então você que nunca viu o jogo cara, se sinta agraciado porque você vai pegar todas as informações bonitinhas pra você você não vai ficar ali procurando jogando rota A, B, o caramba 4 pra você pegar toda a história ali e montar um quebra-cabeça aqui não aqui vai estar tudo bonitinho né? inclusive eles estão adaptando muita coisa tem mudanças também em relação ao original como ali o próprio Mew né? onde a gente vê ali aquela árvore e tal ali na Vila do Pascal mais background ali pro Pascal que não tem muito ali no jogo a história da Lily por exemplo teve uma alteração né? a Nemone que era a líder da resistência no jogo aqui foi trocada pela Lily então teve essa mudança em relação ao game mas a história é a mesma e essa história ela foi adaptada de um arquivo não é uma cutscene não é ali o que acontece na gameplay é um arquivo de texto esse arquivo de texto inclusive virou uma peça teatral e essa peça teatral acabou vindo aqui pro anime então eles estão pegando tudo tanto do jogo quanto coisas fora do jogo como por exemplo essa peça teatral então tudo que você tem no universo de Nier vai ser ali colocado em uma linha reta algo contínuo algo que você não vai ficar ali perdido tá? você vai ficar perdido em relacionada a história aos mistérios? claro porque é uma história de mistério então não vai tá aqui tudo de bandeja logo no começo você vai descobrir a verdade sobre tudo ali através dos personagens tá? então você que ficou perdido ali pô, será que eu não tô compreendendo agora porque eu não joguei o jogo? não! se você não compreendeu algo dentro do anime é porque o anime não quer que você compreenda ainda porque é algo misterioso é algo que vai ser revelado lá na frente tá? então ele vai te dando ali uma construção desse universo uma construção desses personagens uma linha contínua onde a gente vai ter uma rota só então tudo que a gente tem no jogo vai ser adaptado em uma rota agora qual será o final? o final original mesmo juntando todas as rotas ou o final da rota A por exemplo? eu acho que vai ser um final geral e podem até adicionar elementos no final e fazer um final novo tá? tem grande chance de acontecer inclusive a gente tem até um cartaz ali né de destaque pra dois que vai ser uma personagem importantíssima lá na frente ela já apareceu nesse episódio 6 no passado mostra ali um vislumbre do presente dela com o cabelão ali e tal mas não mostra a cara dela só mostra ela de relance mas é uma personagem que vai se tornar importantíssima pra essa história então eles já estão trabalhando ela agora então tá tudo sendo construído de uma maneira cara, muito bem montada tá? então se você tava ali preocupado que você precisava jogar o jogo para assistir o anime fica tranquilo que esse anime também é pra você e você vai se deliciar de maneiras assim absurdas é lógico que a questão da gameplay de você vivenciar a história através de um videogame é completamente diferente galera é uma imersão absurda o game mas pô você vai também conhecer essa história maravilhosa através aqui do anime e eles estão construindo algo muito legal muito bom né? e lembrando que a gente não tá falando de um cara que simplesmente foi lá e escreveu a história de qualquer jeito estamos falando do mesmo roteirista do game é o mesmo cara que tá trabalhando aqui no anime tá? então não é um outro cara que pegou o projeto e falou ah vou fazer do meu jeito aqui blá 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 então não tem como dar ruim sabe? mas é isso galera esse aí foi a discussão aí que ficou na internet que eu tô vendo aí em alguns canais e também aqui no meu canal algumas pessoas preocupadas né? que elas precisavam jogar o jogo pra entender ali o anime e não você vai entender muito bem o anime porque eles vão ali montar uma coisinha tão bonitinha ali pra você tá? vai te dar de bandeja várias coisas que por exemplo no jogo você tem que ir caçando você tem que montar ali um quebra-cabeça tá? então basicamente é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que esse vídeo tenha ajudado você compreender isso mas é isso já vai deixando seu like se inscreva no canal e é claro deixa aí nos comentários caso você tenha alguma dúvida tá bom? e é claro se você quiser que eu faça algum vídeo aqui explicando alguma coisa pode deixar aí uma sugestão também nos comentários mas é isso galera valeu até a próxima e fui tchauzinho e ai 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 ai